Casa Brasil, um oferecimento MDC4, publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil, mobiliário, gastronomia e design. Casa Blanca Decor. Mundo Tebas, um mundo com a exclusividade Tebas. Mundo Tebas. Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil. Ah, que delícia. E quando a gente para um pouquinho para falar do que a cidade oferece para a gente, o que a gente tem de bacana na cidade, é sempre um motivo de alegria levar esse programa para vocês. Quando aparece aqui do meu lado o Marcelo Peroni, que é gestor de cultura da cidade de Jundiaí, aí o assunto fica melhor ainda. E esse programa é dedicado àquelas pessoas que falam que Jundiaí não tem o que fazer. E nós vamos provar o contrário. Outra vez, o Marcelo já provou comigo. Ao contrário, isso a gente vai continuar falando desse assunto. Marcelo, fale para o pessoal primeiro onde a gente está, e que é esse lugar tão especial, com peças tão maravilhosas. Está dando para mostrar tudo isso aí? Não, está fechadinho ainda, né? Então, estamos inserindo imagens para vocês aí desse ambiente, que é um espaço que eu adoro e o jundiaense tem que conhecer, não é? Sim, é sempre muito bom primeiro falar com você e falar com as pessoas que estão aí nos assistindo, porque, de fato, eu garanto que a gente não pode dizer que não tem o que fazer em Jundiaí do ponto de vista da cultura. E a gente está num espaço que é muito importante para a gente, do ponto de vista histórico e cultural, nós estamos no Solar do Barão. Vale, inclusive, lembrar, né, Dionísio, que até 2020, esse espaço era alugado pela prefeitura. E que eu posso dizer para vocês que, na gestão, nós conseguimos fazer a permuta, e hoje esse espaço é um espaço da cidade. Que legal. Ele era um espaço particular, mas hoje a gente pode dizer que ele é um espaço, sim, da cidade. Desde 2020 a gente conseguiu essa evolução nesse sentido, porque ele é o prédio histórico, vamos dizer, um dos mais importantes da cidade. Ele traz aí toda uma questão ligada mesmo às origens da nossa cidade, coisas boas e coisas ruins, porque a história tem coisas boas e coisas ruins, né? A gente tem que saber disso, mas a história precisa ser preservada e a gente precisa levar adiante tudo o que aconteceu. Hoje esse espaço é um espaço muito vivo e acho que essa é uma das propostas. A gente até conversava um pouco antes da entrevista sobre isso, né? O entendimento que nós temos dado para a cultura é que, veja, a cultura é algo vivo. Então, a dinâmica que a gente tem pretendido, por exemplo, com esse espaço, com o Solar do Barão, é justamente que ele seja um espaço de exposições, não só para contar sobre a história do próprio Solar, do Barão e das pessoas que aqui viveram. Então, a gente tem buscado trazer exposições itinerantes e não só apresentar o mobiliário dessa casa. Até porque quando a gente apresenta o mobiliário, a gente cria uma falsa ideia de que aquilo é o que o Barão usava na época e não é verdade. Essa casa foi passando por inúmeras transformações ao longo dos tempos. A gente tem pouco acervo que é, de fato, pertencente à casa. São acervos da época e que a gente acaba montando como se fosse uma cenografia quando a gente expõe o mobiliário da casa. Mas a nossa proposta é justamente dizer que esse museu é um museu vivo, que dialoga com a contemporaneidade, que fala com a população de hoje e que quer gerar reflexão. Acho que esse é um papel do museu, é gerar reflexão, é fazer as pessoas pensarem sobre a nossa história atual, sobre o nosso passado. Então, a exposição que a gente está aqui hoje justamente fala disso, de um momento muito triste, horrível da humanidade, que é o holocausto, mas que nós entendemos que a gente precisa falar disso. É muito bacana essa visão de que a cultura é uma coisa viva e é uma coisa em movimento. Quando a gente transforma um filme numa foto, a gente perde todo o movimento. E isso é muito perigoso, porque a cultura se atualiza o tempo todo nas relações sociais, nos vínculos que vão se criando entre as pessoas, as novas ideias que vão surgindo. Eu concordo plenamente com você. O museu estático talvez seja um museu para falar de alguma coisa que já ocorreu e que já foi e que a gente quer revisitar. Agora, realmente o papel do museu é esse, é ir trazendo para dentro desses espaços públicos discussões que devem ser públicas, que devem ser da sociedade como um todo. Quando a gente vem visitar uma exposição do holocausto, é uma provocação ao nosso bem-estar essa exposição. Eu passei por ela e já saí em dez minutos com a Andei lá dentro, bastante chocado. Mas a ideia é chocar, não é, Marcelo? É, e acho que é muito importante o que você falou, né, Dionísio, que é assim, como que isso dialoga com essa população de hoje, com a nossa realidade, com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. com movimentos que a gente para e pensa assim, não, mas existem pessoas que ainda têm células neonazistas no Brasil e no mundo. Não dá para a gente fechar os olhos para essa realidade e a gente entende que uma das nossas funções enquanto cultura é justamente essa, é de dizer, peraí, a gente vive nesta cidade, neste momento histórico e como que isso dialoga com o passado, com coisas, inúmeras coisas que aconteceram no passado. E eu acho que esse é um movimento que a gente tem buscado trazer em vários aspectos da cultura na nossa cidade. Então, quando a gente traz o Expressa, por exemplo, que é o nosso espaço, hoje sede da Unidade de Gestão de Cultura. Explica para o pessoal onde é o Expressa, que ninguém acostumou com esse nome ainda. O Expressa hoje é o nosso espaço de cultura, humanidades e futuros, é o novo nome daquele espaço, o antigo complexo Fepasa. E por que a gente dá um novo nome para ele, né? Porque, justamente porque a gente está ressignificando aquele espaço. Hoje, não faz mais sentido do ponto de vista da atualidade, ele não funcionaria como uma oficina de trens. Até porque nós não temos trens suficientes rodando no país para que ele fosse uma oficina. Então, qual que é o nosso papel? É preservar a história, preservar a memória, preservar aquele enorme patrimônio arquitetônico da nossa cidade, que tem gente que vem de fora e fala como assim isso existe aqui? Mas ressignificar dando um novo uso para ele. E eu acho que a cultura é muito boa para esses novos usos dos espaços, porque ela consegue o tempo todo fazer essa provocação e esse diálogo. Então, quando a gente usa aquele espaço para os novos grupos ensaiarem, para trazer apresentações, como recentemente a própria Luciana Amelo veio fazer um show ali dentro de um festival temático que fala da ressignificação de uso desse espaço, é justamente porque a gente entende que o espaço cultural tem que ser vivo, tem que ser pulsante e tem que trazer o resgate da história e da nossa memória, mas também apontar para o futuro. O futuro daquele espaço, e a gente vê isso em vários lugares do mundo, no matadeiro em Madri, em Buenos Aires, quando você vai no Porto Madeiro, quer dizer, ele tinha uma função, ele passa a ser ressignificado, mas não significa que a gente vai apagar aquela história. Não. Ferroviários foram extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Como é que a gente diz isso? Preserva aquele espaço e, gente, um espaço cultural, ele só funciona com a presença do público. Marcelo Peroni, olha que delícia, gente, de conversa. E a gente dividiu hoje o programa, então, em duas partes. A gente está aqui no museu e vamos mostrar para você um pouquinho dessa amostra do Holocausto, só para você ter uma ideia do que você está perdendo, para você falar, nunca mais falar que o Jundiaí não tem o que fazer. Ainda acho que a gente precisa bater mais em divulgação do que está acontecendo. Poucas pessoas consultam o site da prefeitura para saber da programação cultural. Fica sempre esse desafio da gente, como essa informação chegar mais diretamente às pessoas. Mas também é nosso papel se informar. Entra no site mesmo, é esse o caminho? É, tem o site Cultura Jundiaí com todas as informações, um site atualizado. Tem as redes sociais Cultura Jundiaí. E eu acho que tem muito disso que você falou, né? A gente fica sempre na espera. A gente precisa um pouco dessa proatividade. A gente vive nas redes sociais vendo bobagem. E é legal ver bobagem também, não tem problema. Mas a gente pode ver a programação cultural da cidade que está lá atualizada no Cultura Jundiaí, tanto no Facebook quanto no Instagram. E tem também o aplicativo da prefeitura Jundiaí que tem a agenda cultural. Pronto! Não reclama mais e vai para a vida, vai à luta. Aliás, o Sesc Jundiaí também tem uma programação incrível, que se complementa com o da prefeitura e tantas outras coisas acontecendo. Obrigado, gente. Obrigado para todo mundo. Obrigado, Marcelo. E fica aí, porque no próximo bloco a gente dá uma voltinha, um giro rápido aqui na exposição do Holocausto, que é sensitiva. Você tem que passar por ela para sentir um pouco o que foi esse momento negro da humanidade e que a gente tem que lembrar dele para que ele nunca mais se repita. Vamos lá juntos. Eu aguardo você daqui a pouquinho. Tchau. Até já. Oi, gente. Sejam bem-vindos ao Casa Brasil. E olha que lugar gostoso que eu estou. A gente está no Abrigo Santa Marta. Você pode colaborar? E de que forma, então, as pessoas podem colaborar com Santa Marta? Se você tem algo para doar na sua casa, geladeira, vai trocar de geladeira, vai trocar de cama, liga no telefone que está aparecendo aí embaixo, que é da central da Casa Santa Marta. E a gente tem um serviço de caminhão que vai buscar. Isso é trazido para o bazar, é vendido e transformado em renda para tocar todo o trabalho nosso. Nós também aceitamos doações. A doação é o PIX da Santa Marta, que é o CNPJ da instituição, porque é um comprometimento que a casa tem com mais de 25 anos de trabalho e que a gente realmente trabalha em prol do ser humano, da outra pessoa, que está em uma situação não tão boa quanto a nossa. Obrigado, gente. Esse é o nosso Casa Solidária. E você fica com eles aqui, aí no ar, até o final do ano, para a gente ajudar muito a Casa Santa Marta. Tá bom? Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau, tchau. Voltando então no segundo bloco, a gente está aqui no Solar do Barão, mostrando um pouquinho para vocês agora do que é a experiência de vir visitar essa exposição que fala sobre a ascensão do nazismo, sobre o holocausto. Quem vai nos acompanhar é o historiador que está do meu lado com essa cara de menino, formado em história, que se aprofundou. Quanto tempo de pesquisa? Foram oito meses de pesquisa para essa exposição ser montada. É o Matheus que está falando. Isso. Matheus, a visitação tem sido muito grande. Nós temos um número, né, Fred? Que número que é? Quanto? 90 mil visitantes nessa exposição, nessa temporada. Porque também vem escolas, vem crianças, vem adultos. O público é muito diversificado, né? E você acompanha essas crianças. Qual a sua sensação de estar falando de um assunto deste com crianças, que a partir de 12 anos, né, que é sugerido para que eles venham para uma amostra como essa? Ao mesmo tempo que é uma alegria, é uma tristeza por conta do assunto. Mas a gente vê como necessário se falar sobre isso. que, infelizmente, a gente sabe que o currículo escolar não se dá abertura para se falar tanto. Então, por isso que é tão importante a gente não perder o contato sobre isso, de uma história tão complicada que, ainda assim, a gente tem que se falar. Eu pedi para o Matheus separar alguns pontos para mostrar para vocês rapidinho, para vocês terem noção. Eu estou aqui, assim, alucinado, já querendo convidar um grupo de amigos para vir visitar. Porque é uma delícia visitar com os instrutores passando junto com a gente. Porque a gente vai adquirindo uma aula. É realmente uma aula. Vamos falar desse quadro aqui, Matheus. A queima de livros, que tem uma imagem linda aqui com uma cena de livros sendo queimados que a gente está mostrando agora aí para o pessoal. O que aconteceu lá em 1933? Isso. A gente gosta de chamar que isso é um ataque direto à ciência. Que foi um marco na Alemanha onde livros foram queimados ao longo de toda a Alemanha mesmo. Livros de autores judeus ou livros judaicos e também livros de ciência. Isso foi um marco mais importante que não foi iniciado pelos nazistas, mas sim pelos universitários. Isso porque as ideias nazistas já estavam implementadas nas faculdades e nas escolas. Então, foi uma tomada total de propaganda para levar toda uma sociedade a seguir o caminho deles. É uma loucura isso, né? Conforme vocês estão passando pela exposição, nós acendemos as luzes para a câmera conseguir captar as imagens. Mas é tudo muito à meia-luz. Então, você vai sentindo o clima do que é você ter passado por um momento tão triste, tão negro da história realmente, tá bom? Vamos para mais um ponto? Vocês vão vendo imagens aí da amostra enquanto a gente se locomove para lá. Vamos lá? No segundo ponto da exposição, então, vou pedir para o Matheus explicar o que está nesse quadro. Aqui a luz já está mais baixa, mais natural da própria amostra, né? O que são esses triângulos coloridos, Matheus? Bom, nesse painel aqui a gente pode ver alguns exemplos daqueles que foram perseguidos pelos nazistas. E esses triângulos eram o que diferenciava eles, nas suas cores. Então, desde o triângulo amarelo ou estrela de Davi, ao judeu. Triângulo vermelho, presos políticos, como comunistas, socialistas, sociais-democratas. Triângulo verde, criminosos comuns, criminosos como nós conhecemos hoje em dia, a mesma concepção. Triângulo roxo, que são os testemunhos de Jeovás, perseguição pelas suas leis. Triângulo azul, que são os imigrantes, como nós, que seríamos considerados imigrantes dentro da Europa. Triângulo castanho, o povos romacinti, ou como chamamos de forma pejorativa, ciganos. Também, triângulo negro, que é para os antissociais. Alcoólatras, moradores de ruas, pessoas que não pertenciam à sociedade na concepção da época. E, por fim, triângulo rosa, que são limitados aos homens homossexuais. E cada um desses triângulos, justamente, era para retratar cada tipo de prisioneiro e para que tipo de campo ele iria, seja um campo de concentração ou um campo de extermínio. E, quando ele era judeu, sempre vinha com a parte amarela da estrela de Davi atrás. Então, dois triângulos, um de ponta cabeça e um para cima, formava a estrela de Davi. Exatamente, porque é bom sempre reforçar que, para os nazistas, os judeus não eram uma religião, mas sim uma raça. Então, dessa forma, mesmo que ele fosse testemunho de Jeová, com o triângulo roxo, caso ele tivesse algum parente direto sendo judeu, um avô, um pai, ele ainda seria considerado de sangue impuro. Então, ele era limitado, como um judeu, testemunho de Jeová. Isso acontecia entre todos os outros triângulos também. E esse sangue impuro, Mateus, ele vinha de gerações passadas, quer dizer, até onde as minhas gerações, gerações posteriores, me afetavam para eu ter o sangue judeu. Dá para dizer isso? Então, variava bastante, porque, assim, na concepção geral, tem algum judeu na família, já era considerado uma forma de ser perseguido. Mas, nas leis de Nuremberg, que foi a lei onde o Estado limitava com quem você poderia estar, ou até que ponto você era considerado impuro, era a partir do bisavô, principalmente. Principalmente, mas não era uma regra geral. Isso podia vir de gerações anteriores também. Tudo isso parece que está tão distante, mas está muito próximo, né, Mateus? É essa a importância de uma exposição como essa? Sim, o que a gente principalmente convida aos alunos, principalmente, quando estão com a gente, é ser um dia de reflexão. Porque essa exposição, ela é montada para qualquer pessoa vir visitar e não precisar da minha figura ou de figura de qualquer outra pessoa. Mas, com os alunos, a gente propõe algo diferente, que é refletir sobre o que eles veem, o que eles ouvem e, principalmente, o que eles repetem diariamente. Eu vou vir junto com os alunos. Eu já falei para o Mateus que eu vou me enfiar junto com a turma. Porque é uma delícia passear com ele. E, é claro, com um instrutor como esse, fica uma outra amostra, né? Mas ela é muito marcante. Do arame farpado, as roupas listradas, com tiros nas costas. É de arrepiar. Vamos encerrar lá naquele corredor das crianças, é isso? Tá. Vamos lá. Mateus, pendurados os objetos da infância natural de uma criança e, nas fotos da parede, o que foi a realidade de quantas crianças exterminadas? A gente está falando de um número de aproximadamente um milhão e meio de crianças. E isso, vale lembrar, que dá mais ou menos quatro de um dia isso. Porque, para os nazistas, não fazia diferença entre homens, mulheres, idosos, adultos ou crianças. Todos passavam pelos mesmos terrores físicos e psicológicos. Todos. Essa gravação de um cachorro latino insistentemente, que eu já estou nervoso com ele, é de propósito. Quer dizer, é para passar aqui sensação para quem está aqui na amostra. É sim, de propósito. É justamente porque essa é uma das primeiras lembranças daqueles que sobreviveram aos campos. Porque eles eram recepcionados pelos cães de guarda. E isso é uma tortura psicológica. Tortura psicológica, você controla aqueles que você quer. E, para a gente terminar, gente, olha, estou todo arrepiado que é verdade. Porque tem uma coisa nessa exposição que é muito especial. Você não pode deixar de ver. Eu queria falar do quadro dessa menina que está aqui atrás. Me conta a historinha dela, por favor. Bom, ela foi aprisionada e, no dia da foto que a gente faz referência, a gente colocou ela como o único texto nesse corredor porque marcou muito a gente. Porque é uma menina que ela não entendia alemão, ela não sabia o que ela estava fazendo ali ou por que ela estava ali. E ela apanhou. E, mesmo assim, na hora da foto, ela enxugou as lágrimas, tirou o sangue da boca e se colocou forte para tirar a foto. Ela foi assassinada com uma injeção letal com apenas 14 anos de idade. Acho que é bom a gente não falar mais nada, né, Matheus? E deixar, então, para o público esse convite. Está aqui no centro da cidade de Jundiaí. Até que dia vai a mostra? Até dia 29 de outubro. 29 de outubro. Dá tempo de ver crianças acima de 12 anos para terem a capacidade de absorver isso, não é? Acompanhado dos pais. Muitos pais estão trazendo seus filhos para ver isso porque é um momento de reflexão social muito grande que a gente está passando no Brasil e no mundo e fica aqui um lindo trabalho da Secretaria de Cultura, da Diretoria dos Museus, de vocês, pesquisadores. Eu estou muito feliz e muito emocionado de mostrar isso. Obrigado por trazer isso num momento tão importante e obrigado por jovens como vocês se interessarem por história. Isso me deixa muito feliz também. Eu que agradeço a visita e convido novamente a todos a visitarem que essa exposição só existe caso tenha visita. Obrigado, gente. É o que eu tenho dito. É melhor a gente falar menos e aprender mais. Acho que é o ponto. Tchau. Fui. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.